E agora, eu quero chamar, num tom especial, aquela que se consagrou nos palcos brasileiros e internacionais, a filha de Procópio, Bibi. E ao lado de Bibi, eu quero chamar o seu ilustre pai, o grande ator de todos os tempos no Brasil, Procópio Ferreira. De público, Procópio, entrego aos braços de sua filha, nesse momento, tão feliz para nós todos. Obrigado. E ao público, eu dou, neste momento, as palavras de Bibi. Obrigado. Eu acompanhei a sua luta pela sua aposentadoria, de sala em sala, de mal entendido em mal entendido. E o que mais o assustou, nesta luta, foi ele ter que provar que foi ator. Vamos inverter a situação? Procópio Ferreira teve que lutar para provar que é ator, para que nós não precisemos. Então, digamos, armados com o seu exemplo, vamos lutar pela regulamentação da profissão de ator. E esta, eu acho que é a dimensão que tinha de ser dada a vida de meu pai neste programa. Obrigada, meu pai, por mais uma vez pedir emprestado um pouco de sua grandeza. Era isso o princípio. Ainda agora, eu desejo de fazer uma pergunta. Qual é o seu maior desejo neste momento? Aliás, minha filha já deu uma deixa, não é? O meu maior desejo neste momento é que o governo regulamente a profissão do ator. Para que não aconteça aos meus colegas o que aconteceu comigo. Obrigada, meu pai, por mais uma deixa, não é?